Nossa equipe está aqui com o vereador João da Farmácia, que fez uma indicação essa semana para a implantação de um centro de distribuição no município, para tirar de circulação, para tirar das ruas de Itapema, os grandes caminhões que acabam estragando o asfalto e congestionando ainda mais o trânsito. João, explica para a gente esse teu pedido. Ele tem vários motivos. O primeiro motivo, nós moramos numa cidade litorânea, o solo nosso é muito frágil, que é um solo arenoso. E a gente tem observado, o desenvolvimento da cidade está muito grande, cresceu demais, e o número de veículos é muito grande. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje de estacionar, de mobilidade até na cidade. E a gente tem acompanhado muito caminhões, carretas, quando eu falo caminhões grandes, de porte grande, a dificuldade que eles estão encontrando para andarem dentro da cidade, para descarregar nas obras, descarregar, às vezes até em supermercados. Não tem espaço para estacionar e a dificuldade para eles manobrarem nas ruas. Porque ruas estreitas, veículos dos dois lados, e eu já até presenciei acidente de uma carreta fazendo um contorno, e ela acabou pegando a traseira de um veículo e deu um prejuízo enorme no veículo. E esse meu pedido é que venha a ser feito um estudo, junto com o Poder Executivo e com a empresa privada. Isso aí é sentar e conversar. Poder Executivo e empresa privada. Construção civil, rede de supermercado, que encontre um local, um espaço na cidade para que se monte um CD. As grandes cargas de grandes caminhões seriam deslocados para esse CD, e desse CD distribuído nos mercados e nas obras, num caminhão de pequeno porte, que no máximo seria de três eixos. Tudo isso aí para preservar, então, as ruas da nossa cidade e também o trânsito. Com certeza. Aí nós estamos aí preservando o dinheiro público, porque se você observar e andar na cidade, você vai encontrar nas esquinas todo quebrado, aí você vai ver que ali passou uma carreta e ela não tem espaço para ela fazer o contorno. E automaticamente vai quebrar a calçada, vai quebrar a boca de bueiro e assim por diante. E a dificuldade de estacionar, nós já não temos onde estacionar. Hoje nós temos cadastrado nas cidades que 54, 55 mil veículos cadastrados. Imagina que tem muito mais. Então esse é o meu pedido. Eu creio que é uma indicação que ela tem que ser bem analisada, tem que ser bem estudada, bem conversada. A união do Poder Executivo com o Poder Privado tem que estar junto para o desenvolvimento, para a melhoria e o crescimento da cidade. Vereador João, muito obrigada pelas tuas informações. Gabriela Aurich para a TV Câmara. Você também conheceu o Đức Câmara. www.sumyour.com.br Você também conheceu o nosso obtenho,